Bora aprender a fazer um ovo de Páscoa decorado de dinossauro? Ovos personalizados são a maior tendência dessa parte. Vou começar pela minha cobertura fracionada da marca Tom. Eu escolhi o branco pra poder tingir. E o melhor é que ela já vem em moedinha e isso facilita demais o derretimento. Leva pro microondas de 30 em 30 segundos até ficar desse jeito. Bem fluido. Cuidado pra não queimar seu chocolate branco, hein? E pra tingir, tô usando o meu corante favorito da marca Luliquet. Não preciso nem dizer que é verde, né? Mistura muito bem até pigmentar na tom que você quer. E ele já tá prontinho pra moldar. Tô usando a minha forma da Porto Formas Meia Esfera. Gente, é a que eu mais uso. Então vale a pena o investimento. Mina, mas onde eu compro essa forma? Vai lá no Google e joga. Forma Meia Esfera Porto Formas. Você vai achar. Leva pra refrigeração por mais ou menos 5 minutinhos. E tá pronto esse chocolate lindo. Olha o brilho disso, gente. Mas se você acha que ovo de Páscoa decorado é só bonito. Você tá muito enganada. Porque é gostoso também. Vou rechear com pedacinhos de Kinder Bueno. E a minha receita secreta de cremosinho. Tanto branco quanto alê. E essa receita você encontra dentro do meu curso de Páscoa Criatia. Que eu abro as inscrições no dia 12 de março. E sempre que eu vou abrir as inscrições. Eu dou uma aula gratuita. Onde eu vou te ensinar um recheio inteiro. Então você já precisa se inscrever. E se você quer assistir a aula completa de decoração desse ovo dinossauro. É só você comentar aqui embaixo a palavra Dino. Faz o seu cadastro. E eu mando essa aula completa pra você assistir quantas vezes você quiser. Meu nome é Nino Ortega e aqui nesse perfil todo dia tem dica técnica receita. E eu te ensino como transformar a sua paixão em profissão. E sim, a gente vai começar pela Páscoa porque é a época mais lucrativa do ano. Então já comenta a Dino e bora assistir essa aula.